É, é, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, ei, Pedro. Vem deixar minha jumentinha sebastiana, cara, já faz uma semana, cara. Vou te prestar minha jumentinha mais não, cara, ó. Uma semana vem deixar a jumentinha agora, cara. Tu é doido, é, macho. É, é, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Paulo, tu pediu a minha jumentinha sebastiana, cara, já faz uma semana, tu não entregou ainda, macho. Me entrega a minha jumenta, macho. Tu é doido, é, macho. Eu quero a sebastiana, entrega agora, viu. Aquezaque pra eu, viu. Ei, Gabriel, macho, vem deixar a minha jumentinha sebastiana, cara. Já faz uma semana que eu te prestei ela, cara. E tu não vai deixar ainda, macho, como é que pode, macho, aí. Vem deixar a jumentinha sebastiana agora, por favor, viu. É, é, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, ei, Pedro. Vem deixar a minha jumentinha sebastiana, cara, já faz uma semana, cara. Vou te prestar a minha jumentinha mais não, cara, ó. Uma semana vem deixar a jumentinha agora, cara. Tu é doido, é, macho. E manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Bruno. Vem deixar a minha jumentinha sebastiana, cara. Tu pediu ela já faz uma semana, cara. Vem deixar a minha jumentinha, macho, reto. Olha, é doido, é, mano. Uma semana, eu não te prestei. É, 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 que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Luiz. Vem deixar a minha jumentinha sebastiana, cara. Já faz uma semana, cara. E tu não vem deixar, mano. Te prestar a minha jumentinha sebastiana mais não, viu. Vem deixar ela outra. É, é, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Daniel, cara. Vem deixar a minha jumentinha sebastiana, cara. Já faz uma semana, tá com a sebastiana minha jumentinha e não vem deixar, mano. Te prestar mais não, ó. Vem deixar a minha jumenta agora, viu. É, é, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, João. Vem deixar a minha jumentinha sebastiana, cara. Já faz uma semana e tu não vem deixar ela. Não vou te prestar mais a minha jumenta sebastiana, viu. Vem deixar ela, viu. É, é, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Paulo. Tu pediu a minha jumentinha sebastiana, cara. Já faz uma semana, tu não entregou ainda, macho. Me entrega a minha jumenta, macho. Tu é doido, é, macho. Eu quero a sebastiana, entrega agora, viu. He, he, he. Que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Henrique, macho. Vem deixar a minha jumentinha sebastiana, cara. Uma semana tu tá com ela, cara. E não vem deixar, cara. Vou te prestar a minha jumenta sebastiana. He, he, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Douglas, por favor. Vem deixar a minha jumentinha sebastiana, cara. Já faz uma semana tu tá com a minha jumentinha sebastiana. Se eu não vem deixar, Deus me liga, não. He, he. He, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Samuel. Uma semana já, cara, tu tá com a minha jumentinha sebastiana, cara. Vem deixar ela, macho. Tu é doida, mano. Te prestar a jumentinha sebastiana mais não, ó. Vem deixar, viu. He, 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 he. He, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Rebeca. Você foi sorteada a dar o cheiro no meu surraque todo suado, sua sortuda. Vem pegar seu prêmio agora, viu. Por favor. He, 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 he. He, he, he. He, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Stephanie. Você foi sorteada a dar o cheiro no meu surraque todo suado. Vem pegar o prêmio agora, viu. Sostuda. He, he, he. He, he, he. He, he. He, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. Ei, Tatiana. Você foi sorteada a dar o cheiro no meu surraque todo suado, viu. Vem pegar o prêmio agora, viu. Sua sortuda. He, he, he. He, he, he. He, he. He, que falo que eu não dá chupeta, eu estou ali, manda aquezaque pra eu, viu. eu, viu? Ei, Sabrina, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega seu primo agora, viu? Sua sortuda. Venha agora, viu? Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Mande a kizaca pra eu, viu? Ei, Rita, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega seu primo agora, viu? Sua sortuda. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Mande a kizaca pra eu, viu? Ei, Sofia, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega seu primo agora, viu? Sua sortuda. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Mande a kizaca pra eu, viu? Ei, Pamela, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega seu primo agora, sua sortuda. Repega agora, viu? Hehehe, Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Ei, Carol, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega o primo agora, sua sortuda. Repega agora, viu? Hehehe, Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Mande a kizaca pra eu, viu? Ei, Raquel, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega seu primo agora, sua sortuda. Hehehe, 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 que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Mande a kizaca pra eu, viu? Ei, Camila, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega seu primo, sua sortuda. Repega agora, viu? Hehehe, Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Mande a kizaca pra eu, viu? Ei, Gabriela, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega seu primo agora, sortuda. Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Mande a kizaca pra eu, viu? Ei, Fernanda, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. Repega seu primo agora, sua sortuda. Venha agora, viu? Hehehe, Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou olhando. Mande a kizaca pra eu, viu? Ei, Bruna, você foi sorteada a dar um cheiro no meu surraco todo suado. A sortuda foi sorteada a comer farofa de ovo de papo. A sortuda foi sorteada a comer farofa de ovo de papo. Fia pá, teotó. Fia faro é oró, fia fa, 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 fa. Hehehe, Atenção, meninas, promoção valendo. Bote comentário. Eu quero comer ovo com o pão. A sortuda foi sorteada a comer ovo com o pão marreu. Pão, pão. Ovo e ovo, ovo. Pão, pão, pão. Pão, pão. Hehehe, Atenção, meninas, promoção valendo. Bote comentário. Eu quero tomar café com o tapioca. A sortuda foi sorteada, vai tomar café com o tatapipipioca. KKKK, tapioca. Hehehe. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote comentário. Eu quero comer ovo com o pão. A sortuda foi sorteada, vai comer ovo com o pão marreu. Pão, pão. Ovo e ovo. Ovo, pão, pão, pão. Ovo, pão. Atenção, meninas, promoção valendo. Bote comentário. Eu quero tomar café com o tapioca. A sortuda foi sorteada, vai tomar café com o tatapipipioca. KKKK, tapioca. Hehehe. Atenção, meninas, promoção valendo. Quem quer comer feijão com farinha e piaba torrada, mas eu. Bote comentário. Eu quero comer. A sortuda foi sorteada, vai comer piaba. Piaba torrada com farinha. Hehehe. 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 Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? E, Antônio. Enquanto eu vou visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Leva milho para ela, cara. Por favor, leva o milhinho para a sebastiana, minha jumentinha, viu? Leva milho. Leva milho. Hehehe. 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 Atenção, morrinho e região. Quer comer um churrasquinho gostoso e um baiãozinho de dois gostoso? Não pense duas vezes. Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana. Comei lá o churrasco e o baião. Foi agora. Hehehe. Hehehe. Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Você pensou em comer melancia boa e barato? Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana. Pensa uma melancia boa. Doce, doce como mel. Eu vou buscar a minha agora. Hehehe. Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Ei, Caio. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Nem levou milho para a bichinha, mas. Quando tu for visitar ela, por favor, leva o milhinho. Leva milho. Leva milho. Leva milho. Hehehe. Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Ei, Roberto. Tu foi visitar, cara. A minha jumentinha sebastiana. Nem levou milho para a bichinha. Quando tu for, leva milho, viu? Leva milho. Leva milho. Hehehe. Hehehe. Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Ei, Juliano. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana. Cara, nem levou milho para a bichinha, mas. Quando tu for visitar ela, por favor, leva milho. Leva milho. Viu? Hehehe. Hehehe. Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Eu não acredito. Hein? 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 Hehehe. Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Ei, Pedro. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, mas. Tu não levou milho para ela, mas. Deixe você ser vergonha, mas. Leva milho para a bichinha. Por favor, viu? Hehehe. 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 Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Ei, Leandro. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Não levou milho para a bichinha, mas. Quando eu for levar o milhinho para a bichinha. Por favor, leva milho. Leva milho. Hehehe. Hehehe. Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Ei, Leonardo. Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara. Nem levou milho para a bichinha, mas. Quando for visitar, leva milho. Leva milho, viu? Leva milho. Hehehe. 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 Que fala com o da chupeta. O sorriso mais puro do Brasil. Hehehe. 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 Que fala com o da chupeta. Eu estou ali. Mande a quesaque para eu, viu? Ei, João. Ó. Quando você for visitar a minha jumentinha sebastiana. Leva milho para a bichinha, viu? Porque a bichinha está querendo milhinho, viu? Hehehe. He he, atenção loja de todo o Brasil, se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta, penso que tava bonito, sou eu, he he he, atenção meninas, promoção valendo, bote no comentário, eu quero passar o fim de semana com você, se tudo for sorteada, vai passar o fim de semana, mas eu nessa rede tucum aqui ó, parecido um arco-íris. Atenção meninas, promoção valendo, bote no comentário, eu pago as suas contas, se tudo for sorteada, vai pagar meu papel de água, de luz e meu aluguel, vai perder meninas, essa grande mega promoção, hein, hein, he he, he he, atenção loja de todo o Brasil, se vocês quiserem um garoto propaganda, bonito, sexy, elegante e simpático, só chamar o homem da chupeta, penso que tava bonito, sou eu, he he he. He he he, que fala o homem da chupeta, eu estou ali, mande aquizaco pra aí, o pessoal, vocês tão vendo essa bicicleta aqui, tão vendo, ó, essa bicicleta aqui, tão vendo, tão, tão vendo ela, tão, não é minha não, é da mulher, viu, vocês pensaram que era minha, é não, é da mulher. Atenção meninas, promoção valendo, bote no comentário, eu quero almoçar com você, a sua tudo que for sorteada, vai almoçar com eu, arroz, com carne de pôr e cozinhado, vai perder a promoção meninas, he he he. Atenção meninas, promoção valendo, bote no comentário, eu quero tomar café com você, a sua tudo que for sorteada, vai tomar café mais eu, aqui na mesa, vai perder meninas, essa grande promoção, hein. Atenção meninas, promoção valendo, bote no comentário, eu quero comer pão, a sua tudo que for sorteada, vai comer pão mais eu, vai comer mais eu, pão. Atenção meninas, promoção valendo Bota o comentário, eu quero comer ovo de pavão torrado com farinha A sortuda que for sorteada, vai comer ovo de piapá vevão Pavão, teu torre errado é o dó, torrado Atenção meninas, promoção valendo Bota o comentário, eu quero comer caldo de ovo A sortuda que for sorteada, vai comer caldo de ovo Atenção meninas, promoção valendo Bota o comentário, eu quero comer caldo de poico A sortuda que for sorteada, vai comer caldo de poico Que a carne é né, né né Pelo poico é o co, poico Atenção meninas, promoção valendo Bota o comentário, eu quero tomar café com farinha A sortuda que for sorteada, vai tomar café com farinha Mais eu aqui em casa Vai tomar mais eu, viu Vai, vai Atenção meninas, promoção valendo Bota o comentário, eu quero comer cuscuz com leite A sortuda que for sorteada, vai comer cuscuz com leite Marreu, cuscuz com cuscuz Cocó, leleite até leite Leleite até leite Atenção meninas, promoção valendo Bota o comentário, eu quero comer escaldado de peixe A sortuda que for sorteada, vai comer escaldado de peixe Pei peixe xé, peixe Pei peixe xé, né Atenção meninas, promoção valendo Bota o comentário, eu quero tomar café com tapioca A sortuda que for sorteada, vai tomar café com tapioca Atenção meninas, promoção valendo Bota o comentário, eu quero tomar café com farinha A sortuda que for sorteada, vai tomar café com farinha Mais eu aqui em casa Vai tomar mais eu, viu Vai, vai Atenção meninas, promoção valendo Quem quer comer feijão com farinha e piaba torrada Mais eu Bota o comentário, eu quero comer A sortuda que for sorteada, vai comer piaba Piaba torrada com farinha Hehehe Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu E Antônio, quando for visitar minha jumentinha sebastiana Cara, leva milho pra ela, cara Por favor, leva um milhinho pra sebastiana Minha jumentinha, viu Leva milho, leva milho Hehehe Hehehe, atenção morrinho e região Quer comer um churrasquinho gostoso E um baiãozinho de dois gostoso Não pense duas vezes Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Comei lá o churrasco e o baião Foi agora Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu Você pensou em comer melancia boa e barato Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Pensa uma melancia boa Doce, doce como mel Eu vou buscar a minha agora Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu Ei Caio Tu foi visitar minha jumentinha sebastiana, cara Nem levou milho pra bichinha, mano Enquanto for visitar ela Por favor, leva um milhinho Leva milho Leva milho Leva milho Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu Ei Roberto Tu foi visitar, cara A minha jumentinha sebastiana Nem levou milho pra bichinha Enquanto for, leva milho, viu Leva milho Hehehe Hehehe Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu Ei Juliano Tu foi visitar minha jumentinha sebastiana Cara, nem levou milho pra bichinha, mano Enquanto for visitar ela Por favor, leva milho Leva milho, viu Hehehe Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu Eu não acredito Hein 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 Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali Manda aqui o saco pra eu, viu Ei Pedro Tu foi visitar minha jumentinha sebastiana, mano Tu não levou milho pra ela, mano Deixa você ser vergonha, mano Leva milho pra bichinha Por favor, viu Hehehe Hehehe Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu Ei Leandro Tu foi visitar minha jumentinha sebastiana, cara Não levou milho pra bichinha, mano Enquanto for levar milhinho pra bichinha Por favor, leva milho Leva milho Hehehe Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu Ei Leonardo Tu foi visitar minha jumentinha sebastiana, cara Nem levou milho pra bichinha, mano Quando for visitar, leva milho Leva milho, viu Leva milho Hehehe Hehehe, que fala como dá chupeta Eu estou ali, manda aqui o saco pra eu, viu Ei João Ó Quando você for visitar minha jumentinha sebastiana Leva milho pra bichinha, viu Que a bichinha tá querendo milhinho, viu Hehehe 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 Atenção loja de todo o Brasil Se vocês quiserem um garoto propaganda Bonito, sexy, elegante E simpático Só chamar o homem da chupeta Penso que acabou bonito Sou eu Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero passar o fim de semana com você Se tudo for sorteada Vai passar o fim de semana Marreu nessa rei tucum aqui, ó Parecido um arco-íris Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu pago as suas contas A soltudo for sorteada Vai pagar meu papel de água De luz E meu aluguel Vai perder meninas Essa grande mega promoção Hehehe Hehehe Atenção loja de todo o Brasil Se vocês quiserem um garoto propaganda Bonito, sexy, elegante E simpático Só chamar o homem da chupeta Penso que acabou bonito Sou eu Hehehe Hehehe Que fala o homem da chupeta Eu estou ali Mande a guzaco pra eu Pensa que vocês estão vendo Essa bicicleta aqui Estão vendo, ó Essa bicicleta aqui Estão vendo Estão vendo ela Estão Não é minha não É da mulher, viu Vocês pensaram que era minha É não, é da mulher Atenção meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero almoçar com você A soltudo que for sorteada Almoçar com eu Arroz Com carne de pôr Cozinhado Vai perder a promoção meninas Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero tomar café com você A soltudo que for sorteada Vai tomar café mais eu Aqui na mesa Vai perder meninas Essa grande promoção Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero comer pão A soltudo que for sorteada Vai comer pão mais eu Vai comer mais eu pão Hehehe 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 Que pra me comprar chupeta Eu estou ali Mande a guzaco pra eu Viu E Antônio Enquanto for visitar Minha jumentinha sebastiana Cara Leva milho pra ela Por favor Leva o milhinho pra sebastiana Minha jumentinha Viu Leva milho Leva milho Hehehe 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 Atenção morrinho Região Quer comer um churrasquinho Gostoso E um baiãozinho De dois gostoso Não pense duas vezes Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Viana Comei lá no churrasco E o baião É agora Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a guzaco Pra eu Viu Você pensou Em comer melancia Boa e barato Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Pensa Melancia Boa Doce Doce Como mel Vou buscar Minha agora Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a guzaco Pra eu Viu Tu foi visitar Minha jumitinha Sebastiana Nem levou milho Pra bichinha Enquanto for visitar Por favor Leve o milhinho Lerra milho Lerra milho Lerra milho Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a guzaco Pra eu Viu Hehehe Lerra milho Lerra milho Hehehe Hehehe Que fala Como dá chupeta Estou ali Mande a guzaco Pra eu Viu Ei, Juliano, tu foi visitar a minha jumentinha Sebastiana, cara, nem levou milho pra bichinha, mas Quando tu for visitar ela, por favor, leva milho Leva milho, viu? Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda a kizak pra eu, viu? Eu não acredito, hein? 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 Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda a kizak pra eu, viu? Ei, Pedro, tu foi visitar a minha jumentinha Sebastiana, mas Tu não levou milho pra ela, mas Deixe você ser vergonha, mas Leva milho pra bichinha, por favor, viu? Hehehe Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda a kizak pra eu, viu? Ei, Leandro, tu foi visitar a minha jumentinha Sebastiana, cara Não levou milho pra bichinha, mas Quando tu for, leva milhinho pra bichinha Por favor, leva milho Leva milho Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda a kizak pra eu, viu? Ei, Leandro Tu foi visitar a minha jumentinha Sebastiana, cara Nem levou milho pra bichinha, mas Quando for visitar, leva milho Leva milho, viu? Leva milho Hehehe, que fala como dá chupeta, o sorriso mais puto do Brasil Hehehe, que fala como dá chupeta, eu estou ali, manda a kizak pra eu, viu? Ei, João Ó, quando você for visitar a minha jumentinha Sebastiana Leva milho pra bichinha, viu? Que a bichinha tá querendo milho, viu? Hehehe 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 Atenção loja de todo o Brasil Se vocês quiserem um garoto propaganda Bonito, sexy, elegante E simpático Só chamar o homem da chupeta Penso que tá bom bonito, sou eu Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero passar o fim de semana com você Se tudo for sorteada Vai passar o fim de semana Marreu nessa rede tucum aqui, ó Parecido um arco-íriso Atenção meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu pago as suas contas Se tudo for sorteada Vai pagar meu papel de água De luz e meu aluguel Vai perder, meninas Essa grande e mega promoção Hein? Hein? Hehehe Hehehe Atenção loja de todo o Brasil Se vocês quiserem um garoto propaganda Bonito, sexy, elegante E simpático Só chamar o homem da chupeta Penso que tá bom bonito Sou eu Hehehe Hehehe Que fala o homem da chupeta Eu estou ali Mande a guzaco pra eu Pensa que vocês estão vendo Essa bicicleta aqui Estão vendo, ó Essa bicicleta aqui Estão vendo, estão Estão vendo ela, estão Não é minha não É da mulher, viu Vocês pensaram que era minha É não, é da mulher Atenção meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero almoçar com você Assou tudo que for sorteada Almoçar com eu Arroz Com carne de pôe Cozinhado Vai perder a promoção, meninas Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero tomar café com você Assou tudo que for sorteada Vai tomar café mais eu Aqui na mesa Vai perder, meninas Essa grande promoção Hein Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bota o comentário Eu quero comer pão Assou tudo que for sorteada Vai comer pão mais eu Vai comer mais eu pão Hehehe Mas menino É o que? Mas menino É o que? Mas menino Hehehe Meu amigo Uma dica Viu? Você pode beber cachaça O dia todinho Mas quanto mais você bebe Mais fabrica cachaça No alambique Você acaba com a sua vida Mas com o alambique Você não acaba não Viu? Hein Hehehe O caba quando fica velho Só serve pra três coisas Tomar café Mijar o dedão do pé E sem levantar o caburé E pensar em mulher Vai dormir seu caburé Hehehe Hehehe Atenção mulherada Não precisa brigar Eu sou de todas Segunda Terça Quarta Quinta Certo Sábado Sábado Domingo Estou disponível De todos vocês não Só pra mulher aqui de casa Eu negado Vocês estavam todas alegres Hehehe Hehehe O caba quando fica velho Só serve pra três coisas Tomar café Mijar o dedão do pé E sem levantar o caburé E pensar em mulher Vai dormir seu caburé Hehehe Hehehe Atenção mulherada Não precisa brigar Eu sou de todas Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Estou disponível De todos vocês não Só pra mulher aqui de casa Eu negado Vocês estavam todas alegres Hehehe Negada Feriado pra mim Só é Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Esses dias tudo É feriado pra eu Ora mal Presta uns descansos Tô bem negado É ou não é É Negada Feriado pra mim Só é Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Esses dias tudo É feriado pra eu Ora mal Presta uns descansos Tô bem negado É ou não é É Mas menino É ele É Eu não acredito Negado Seguinte é isso As mulheres mandando mensagem Pra eu No akizak Bem cedo De tarde De noite Mas menino Eu não tenho culpa Que eu sou doce não Viu Hehehe Hehehe Meu amigo Uma dica Viu Você pode beber Cachaça o dia Todinho Mas quanto mal você bebe Mais fabrica Cachaça no alambique Você acaba com a sua vida Mas com alambique Você não acaba não Viu Hein Mas menino Mas menino É o que Mas menino É o que Mas menino Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu E o Antônio Enquanto for visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Leva milho Pra ela Por favor Leva o milhinho Pra Sebastiana Minha jumentinha Viu Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Atenção Morrinho Região Quer comer Um churrasquinho Gostoso E um baiãozinho De dois gostoso Não pense duas vezes Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Comei lá o churrasco E o baião Foi agora Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu Você pensou E comer melancia Boa e barato Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Pensa Melancia Boa Doce Doce Como mel Vou buscar a minha Agora Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu Ei Caio Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Nem levou milho Pra bichinha Enquanto for visitar Por favor Leva o milhinho Leva milho Leva milho Leva milho Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu Ei Roberto Tu foi visitar A minha jumentinha Sebastiana Nem levou milho Pra bichinha Enquanto for Leva milho Viu Leva milho Leva milho Hehehe 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 Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu Eu não acredito Hein 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 Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu Ei Pedro Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Mas Tu não levou milho Pra ela Deixa você ser vergonha Leva milho Pra bichinha Por favor Viu Hehehe 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 Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu Ei Leandro Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Não levou milho Pra bichinha Mas Por favor Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu Ei Leonardo Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Nem levou milho Pra bichinha Mas Quando for visitar Leva milho Leva milho Viu Leva milho Hehehe Hehehe Que fala Como dá chupeta Sorriso Mais puro do Brasil Hehehe 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 Que fala Como dá chupeta Eu estou ali Mande a akizak Pra eu Viu Ei João Ó Quando você For visitar Minha jumentinha Sebastiana Leva milho Pra bichinha Viu Que a bichinha Tá querendo milho Viu Hehehe 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 Atenção Loja De todo o Brasil Se vocês Quiser um garoto Propagana Bonito Sexo Elegante E simpático Só chamar o homem Da chupeta Penso Tá bom bonito Sou eu Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero passar o fim De semana Com você Se tudo for sorteada Vai passar o fim De semana Mais eu Nessa rede Tocum Aqui ó Parecido um arco-íris Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu pago Eu pago as suas contas A soltura For sorteada Vai pagar Meu papel de água De luz E meu aluguel Vai perder meninas Essa grande Mega promoção Hein Hein Hehehe Hehehe Atenção loja De todo o Brasil Se vocês Quiserem um garoto Propagana Bonito Sexo Elegante E simpático Só chamar o homem Da chupeta Penso Cabo bonito Sou eu Hehehe 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 Que fala o homem Da chupeta Eu estou ali Mande a guzaco Pai O pessoal Vocês estão vendo Essa bicicleta Aqui Estão vendo Ó Essa bicicleta Aqui Estão vendo Estão Estão vendo Arroz Com carne de poio Cozinhado Vai perder a promoção Meninas Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Mande o comentário Eu quero tomar café Com você Assou tudo Que for sorteada Vai tomar café Mais eu Aqui na mesa Vai perder meninas Essa grande promoção Hein Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Mande o comentário Eu quero comer pão Assou tudo Que for sorteada Vai comer pão Mais eu Vai comer mais eu Pão Hehehe Ai 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 Hehehe Que para me comprar Chupeta Eu estou ali Mande a guzaco Para eu Viu E Antônio Enquanto eu visitar Minha jumentinha Sebastiana Leva milho Para ela Por favor Leva milho Para a Sebastiana Minha jumentinha Viu Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Atenção morrinho Região Quer comer um churrasquinho Gostoso E um baiãozinho De dois gostoso Não pense duas vezes Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Comei lá o churrasco E o baião Rui Agora Hehehe Que fala Como dá chupeta Estou ali Mande a guzaco Para eu Você pensou E comer melancia Boa e barato Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Pensa Melancia Boa Doce Doce Como mel Vou buscar Minha agora Hehehe Que fala Como dá chupeta Estou ali Mande a guzaco Para eu Ei Caio Ei Juliano Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Nem levou milho Para a bichinha Mas Quando tu for visitar Ela Por favor Leva milho Leva milho Viu Hehehe 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 Que fala Como dá chupeta Estou ali Mande a guzaco Para eu Viu Eu não acredito Hein 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 Hehehe Que fala Como dá chupeta Estou ali Mande a guzaco Para eu Viu Ei Pedro Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Mas Tu não levou milho Para ela Deixa você Ser vergonha Mas Leva milho Para a bichinha Por favor Viu Hehehe 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 Que fala Como dá chupeta Estou ali Mande a guzaco Para eu Viu Ei Leandro Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Não levou milho Para a bichinha Mas Quando tu for Leva milho Para a bichinha Por favor Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Que fala Como dá chupeta Estou ali Mande a guzaco Para eu Viu Ei Leonardo Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Nem levou milho Para a bichinha Mas Quando for visitar Leva milho Leva milho Viu Leva milho Hehehe, que fala que come da chupeta O sorriso mais puro do Brasil Hehehe 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 Hehehe, que fala que come da chupeta Eu estou ali, manda a kizak para eu, viu? Ei, João Ó, quando você for visitar a minha jumentinha sebastiana Leva milho para a bichinha, viu? Que a bichinha está querendo um menininho, viu? Hehehe 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 Atenção loja de todo o Brasil Se vocês quiserem um garoto propaganda Bonito, sexy, elegante E simpático Só chamar o homem da chupeta Penso que acabou bonito, sou eu Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero passar o fim de semana com você Se tudo for sorteada Vai passar o fim de semana Marreu nessa rede tucum aqui, ó Parecido um arco-íris Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu pago as suas contas A soltudo for sorteada Vai pagar meu papel de água De luz e meu aluguel Vai perder meninas Essa grande mega promoção Hehehe 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 Atenção loja de todo o Brasil Se vocês quiserem um garoto propaganda Bonito, sexy, elegante E simpático Só chamar o homem da chupeta Penso que acabou bonito Sou eu Hehehe Hehehe Que fala com o homem da chupeta Eu estou ali Mande aquizaco para eu Pensa que vocês estão vendo Essa bicicleta aqui Estão vendo, ó Essa bicicleta aqui Estão vendo Estão vendo ela Estão Comentário Eu quero almoçar com você A soltudo que for sorteada Almoçar com eu Arroz Com carne de poio Cozinhado Vai perder a promoção Meninas Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero tomar café com você A soltudo que for sorteada Vai tomar café Mais eu Aqui na mesa Vai perder meninas Essa grande promoção Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero comer pão A soltudo que for sorteada Vai comer pão Mais eu Vai comer mais eu Pão Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero comer farofa De ovo de pato A soltudo que for sorteada Vai comer farofa De ovo de pato Pia pá teotó Fia fara é oró Fia fara é oró Fafá Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero comer ovo com o pão A soltudo que for sorteada Vai comer ovo com o pão Marreu Pia pão Pão Ovo e ovo Ovo Pia pão Pia pão O pão Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero tomar café com o tapioca A soltudo que for sorteada Vai tomar café com o Ta 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 Pei pi pi Pioca KKK Tapioca Tapioca Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero comer ovo com o pão A soltudo que for sorteada Vai comer ovo com o pão Marreu Pia pão Pão Ovo e ovo Ovo Pia pão Pia pão O pão Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero tomar café com o tapioca A soltudo que for sorteada Vai tomar café com o Ta 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 Pei pi pi Pioca KKK Tapioca Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Quem quer comer feijão com farinha Piava torrada Mas eu Bote no comentário Eu quero comer A soltudo que for sorteada Vai comer Piaba Piaba Torrada Com farinha Hehehe Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Viu E Antônio Enquanto eu vou visitar Minha jumentinha sebastiana Cara Leva milho pra ela Cara Por favor Leva o milhinho pra sebastiana Minha jumentinha Viu Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Atenção morrinho e região Quer comer um churrasquinho gostoso E um baiãozinho de dois gostoso Não pense duas vezes Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Comei lá o churrasco E o baião Foi agora Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Viu Você pensou em comer Melancia boa e barato Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Pensa Melancia boa Doce 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 como mel Vou buscar a minha Agora Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Viu Ei Caio Tu foi visitar Minha jumentinha sebastiana Cara Nem levou milho pra bichinha Leva milho Leva milho Leva milho Leva milho Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Viu Ei Roberto Tu foi visitar Minha jumentinha sebastiana Cara Nem levou milho Pra bichinha Enquanto for visitar ela Por favor Leva milho Leva milho Viu Hehehe Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Viu Eu não acredito Hein 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 Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Viu Ei Pedro Tu foi visitar Minha jumentinha sebastiana Tu não levou milho Pra ela Deixa você ser vergonha Leva milho Pra bichinha Por favor Viu Hehehe Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Viu Ei Leandro Tu foi visitar Minha jumentinha sebastiana Cara Não levou milho Pra bichinha Quando tu for Leva milho Pra bichinha Por favor Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Viu Ei Leonardo Tu foi visitar Minha jumentinha sebastiana Cara Nem levou milho Pra bichinha Quando for visitar Leva milho Leva milho Viu Leva milho Hehehe Hehehe Que fala que eu vou dar chupeta Eu estou ali Mande a quesaco Bote comentário Bote comentário Eu quero passar o fim de semana Com você A soltudo for sorteada Vai passar o fim de semana Marreu nessa rede Tocum aqui ó Parecido um arco-íris Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu pago as suas contas A soltudo for sorteada Vai pagar meu papel de água De luz e meu aluguel Vai perder meninas Essa grande mega promoção Hein Hein Hehehe Hehehe Atenção loja De todo o Brasil Se vocês quiserem Um garoto propaganda Bonito Sexo Elegante E simpático Só chama o homem da chupeta Penso Tá bom bonito Sou eu Hehehe Hehehe Que fala o homem da chupeta Eu estou ali Mande a quesaco pra eu Pensa que vocês estão vendo Essa bicicleta aqui Estão vendo ó Essa bicicleta aqui Estão vendo Estão vendo ela Estão Não é minha não É da mulher Viu Vocês pensaram que era minha É não é da mulher Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero almoçar com você A soltudo que for sorteada Almoçar com eu Arroz Com carne de poio Cozinhado Vai perder a promoção meninas Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero tomar café com você A soltudo que for sorteada Vai tomar café É mais eu Aqui na mesa Vai perder meninas Essa grande promoção Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero comer pão A soltudo que for sorteada Vai comer pão Mais eu Vai comer mais eu Pão Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero comer ovo de pavão Torrado com farinha A soltudo que for sorteada Vai comer ovo de pia pá Veovão Pavão Torrado com farinha E o torrado com farinha Torrado com farinha Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero comer caldo de ovo A soltudo que for sorteada Vai comer caldo de ovo Que a caldo de ovo Ovo e ovo Que a caldo de ovo Ovo e ovo Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero comer Carne de poico A soltudo que for sorteada Vai comer carne de poico Que a carne é né 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 Pão poico Pão poico Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero tomar café com farinha A soltudo que for sorteada Vai tomar café com farinha Mais eu Aqui em casa Vai tomar Mais eu Viu Vai vai Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero comer Cuscuz com leite A soltudo que for sorteada Vai comer cuscuz com leite Marreu Cuscuz com cuscuz Cocó Leleite até leite Leleite até leite Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero comer Escaldado de peixe A soltudo que for sorteada Vai comer escaldado de peixe Pepe xé xé Peixe Pepe xé xé Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero tomar café com tapioca A soltudo que for sorteada Vai tomar café com Tapioca Tapioca Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero tomar café com farinha A soltudo que for sorteada Vai tomar café com farinha Mais eu aqui em casa Vai tomar mais eu Viu Vai vai Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Quem quer comer feijão com farinha Piaba torrada Mais eu Bote comentário Eu quero comer A soltudo que for sorteada Vai comer piaba Piaba torrada com farinha Hehehe Foi agora Hehehe Quem fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Você pensou E comer melancia Boa e barato Vai lá Do meu amigo Jonathan Estourado Viana Pensa Melancia Boa Doce Doce Como mel Eu vou buscar a minha Agora Hehehe Que fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Viu Hei Caio Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Nem levou milho Pra bichinha Mas Quando tu for visitar Por favor Leva o milhinho Leva milho Leva milho Leva milho Hehehe Que fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Viu Ei Roberto Tu foi visitar Cara A minha jumentinha Sebastiana Nem levou milho Pra bichinha Quando tu for Leva milho Viu Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Que fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Viu Ei Juliano Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Nem levou milho Pra bichinha Mas Quando tu for visitar Ela Por favor Leva milho Leva milho Viu Hehehe 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 Que fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Viu Eu não acredito Hein 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 Hehehe Que fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Viu Ei Pedro Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Tu não levou milho Pra ela Deixa você ser vergonha Leva milho Pra bichinha Por favor Viu Hehehe Hehehe Que fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Viu Ei Leandro Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Não levou milho Pra bichinha Quando tu for Leva milhinho Pra bichinha Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Que fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Viu Ei Leonardo Tu foi visitar Minha jumentinha Sebastiana Cara Nem levou milho Pra bichinha Mas Quando for visitar Leva milho Leva milho Viu Leva milho Hehehe Hehehe Que fala como dá chupeta Sorriso mais puro do Brasil Hehehe 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 Que fala como dá chupeta Eu estou ali Mande a quizá Pra eu Viu Ei João Ó Quando você for visitar Minha jumentinha Sebastiana Leva milho Pra bichinha Viu Que a bichinha Tá querendo milhinho Viu Hehehe 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 Atenção loja De todo o Brasil Se vocês quiserem Um garoto Propaganda Bonito Sexy Elegante E simpático Só chamar o homem Da chupeta Penso Cabo bonito Sou eu Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero passar o fim de semana Com você A soltudo for sorteada Vai passar o fim de semana Mas eu nessa rede Tocum aqui ó Parecido um arco-íriso Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu pago as suas contas A soltudo for sorteada Vai pagar meu papel de água De luz E meu aluguel Vai perder meninas Essa grande Mega promoção Hein Hein Hehehe Hehehe Atenção loja De todo o Brasil Se vocês quiserem Um garoto Propaganda Bonito Sexy Elegante E simpático Só chamar o homem Da chupeta Penso Cabo bonito Sou eu Hehehe 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 Que fala o homem da chupeta Eu estou ali Mande aquezaque pra eu Pessoal vocês estão vendo Essa bicicleta aqui Estão vendo ó Essa bicicleta aqui Estão vendo Estão vendo ela Estão Não é minha não É da mulher Viu Vocês pensaram que era minha É não é da mulher Atenção meninas Promoção valendo Bote comentário Eu quero almoçar com você A soltudo que for sorteada Almoçar com eu Arroz Com carne de poio Cozinhado Vai perder a promoção Meninas Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero tomar café com você A soltudo que for sorteada Vai tomar café mais eu Aqui na mesa Vai perder meninas Essa grande promoção Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote no comentário Eu quero comer pão A soltudo que for sorteada Vai comer pão mais eu Vai comer mais eu pão Hehehe Eu tô feliz eu A minha mamãe Me deu o carrinho Pra me brincar Ó Meu carrinho Ó Hummm Tu nem tenho o carrinho Pra brincar Eu tenho Minha mãe me deu O carrinho pra brincar Ó Hummm Hummm Carrinho bem novinho Que mamãe me deu Ó Carrinho pra brincar A minha mãe eu vou comigo Então eu vou brincar De carrinho Hummm 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 É bom demais Brincar de carrinho Quem já brincou De carrinho Quem foi Você já brincar Já brincar Brincar Né A minha mãe A minha mãe Copou ontem Esse carrinho Pra brincar Hummm Só a pena Que ancha Eu Hummm Mas eu vou Brincar de carrinho Mãe 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 Eu quero Turma banho Mãe Eu quero Turma banho No rim Mãe Já vou eu Mãe Já vou Mamãe Mãe Eu quero Turma banho No rim Mamãe Tá bom Mamãe Eu fui Pra turma banho Mamãe Eu 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 quero Turma Eu quero Turma Mamãe Mãe, eu quero que a mãe não rir, a mamãe não vai levar eu não, rai não O neném vai chorar, eu quero que a mãe não rir Mãe, mãe leva o porrinho, mãe, eu quero que a mãe não rir, mãe Mãe, mãe leva o porrinho, rai não, mãe Tá bom mãe, leva o porrinho, mãe Mãe, eu quero que a mãe não rir Mãe, mãe eu quero que a mãe, mãe Mãe, mãe eu quero que a mãe, eu quero que a mãe Eu quero que a mãe, eu quero que a mãe Mãe, mãe, eu tô bem pesinhada né mãe Mãe, eu tô engatinhando ó Mãe, vai custar muito andar mãe, rai? Rai não né mãe, eu tô engatinhando ó Aí ó Mãe, eu quero migal mamãe, eu quero tomar bom migal mamãe Eu quero migal mamãe, eu quero migal Mamãe, mamãe, eu quero migal mamãe Cadê bom migal, cadê mamãe hein Tá bom mamãe, dá bom migal Mãe, eu quero ir pra escola mamãe hein Eu quero ir pra escola Eu quero estudar Ó mamãe, eu quero estudar mamãe Eu quero ir pra escola mãe Mãe, eu quero ir pra escola Por que, hein É pra lejar mamãe Quer ir pra escola Lá, vai pra escola você vergonha Eu quero ir pra escola Ui Eu quero ir pra escola mamãe Eu quero ir pra escola Vai pra escola eu tenho que aprender a ler Vai pra escola só para merendar e roubar-se-bora É um o violão melhor merendar Eu vou merendar Mas tem que aprender a ler, né? É só comer mal, viu? Minha mamãe só aprende uma criança. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo a ler, tô aprendendo a escrever. Nem parece. Eu melendo, ó. Tô ficando gorda, ó. Mãe, que hora eu vou pra escola, mãe? Eu quero ir pra escola, mãe. Eu quero ir pra escola. Mãe, que hora eu vou pra escola, mamãe, hein? Eu quero ir pra escola. Eu quero estudar. Ó, mamãe. Eu quero estudar, mamãe. Eu quero ir pra escola, mãe. Mãe, porque a mamãe quer ir pra escola? Por quê? Eu vou aleijar, mamãe. Eu quero ir pra escola. Vai pra escola, você mergulha. Eu quero ir pra escola. Eu quero ir pra escola, mamãe. Eu quero ir pra escola. Vai pra escola, tem que aprender a ler. Vai pra escola, só pra merendar e ropa-se, bora? É o horário melhor, merendar. Eu vou merendar. Mas tem que aprender a ler, né? É só comer mal, viu? E o mamãe só aprende uma criança. Eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo a ler, tô aprendendo escrever. Nem parece. Eu merendo, ó. Tô ficando gorda, ó. Mãe, que hora eu vou pra escola, mãe? Eu quero ir pra escola, mãe. Eu quero ir pra escola. Mãe, eu quero migal, mamãe. Eu quero ir pra migal, mamãe. Eu quero ir pra migal. Mãe, eu quero ir pra migal, mamãe. Cadê o migal? Cadê, mamãe? Tá bom, mamãe. Dá pra migal. Mãe, mãe, eu tô bem pertinho de andar, né, mãe? Mãe, pikem ospe. Mãe, matoum o homem, hai? Hai, não, né, mãe? Mãe, eu tô extremo da, né. Vai, ó. Mãe, mãe, eu querowinis. Eu querowinis, mãe. Mãe. Eu quero frustro, mãe. Eu quero 궁as, mãe. Eu querowinis, mãe. Eu quero物. Eu quero отлич. Mãe, mãe, eu queroGBA вообще, Märô. Eu quero tomar banho no rio, mãe Leva eu, mãe, leva Mamãe, mãe Eu quero tomar banho no rio, mamãe Tá bom, mamãe Eu fui pra tomar banho, mamãe Leva eu Eu quero ir pro rio Eu quero ir pro rio, mamãe Mamãe Eu quero tomar banho no rio A mamãe vai levar eu, não, não O neném vai chorar Eu quero tomar banho no rio Mãe Mãe, leva eu pro rio, mãe Eu quero tomar banho no rio, mãe Mãe A mamãe vai levar eu pro rio, não, mãe Tá bom, mãe Leva eu pro rio, mãe Eu vou chorar Eu tô feliz Eu, a minha mamãe Me deu o carrinho pra me brincar, ó Meu carrinho, ó Hummm Tu nem tinha o carrinho pra brincar Eu tenho Minha mãe me deu O carrinho pra me brincar, ó Hummm Hummm Carrinho bem novinho que mamãe me deu, ó Carrinho pra me brincar, pá A minha mãe eu vou comigo Então eu vou brincar de carrinho Hummm 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 É bom demais brincar de carrinho, galera Quem já brincou de carrinho, quem foi? Você já brincar, já brincar? Brincar, né? A minha mãe, a minha mãe comprou ontem Esse carrinho pra me brincar Hummm Mas eu vou brincar de carrinho Hummm 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 Hehehe Que pra me comprar chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Ei, Antônio Enquanto eu visitar a minha jumentinha sebastiana, cara Leva milho pra ela, cara Por favor, leva o milhinho pra sebastiana Minha jumentinha, viu? Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Atenção morrinho e região Quer comer um churrasquinho gostoso E um baiãozinho de dois gostoso Não pense duas vezes Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Comei lá o churrasco e o baião Foi agora Hehehe Quem fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Você pensou em comer melancia boa e barato Vai lá no meu amigo Jonathan Estourado Viana Pensa uma melancia boa Doce, doce como mel Vou buscar a minha agora Hehehe Quem fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Ei Caio Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara Nem levou milho pra bichinha, mano Quando for visitar ela Por favor, leva o milhinho Leva milho Leva milho Leva milho Hehehe Quem fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Ei Roberto Tu foi visitar, cara A minha jumentinha sebastiana Nem levou milho pra bichinha Quando for, leva milho, viu? Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Quem fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Ei Juliano Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara Nem levou milho pra bichinha, mano Quando for visitar ela Por favor Leva milho Leva milho Viu? Hehehe Hehehe Que fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Eu não acredito Hein? 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 Hehehe Que fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Ei Pedro Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, mano Tu não levou milho pra ela, mano? Deixa você ser vergonha, mano Leva milho pra bichinha, por favor, viu? Hehehe Hehehe Que fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Ei Leandro Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara Não levou milho pra bichinha, mano Quando tu for levar milhinho pra bichinha Por favor Leva milho Leva milho Hehehe Hehehe Que fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Ei Leonardo Tu foi visitar a minha jumentinha sebastiana, cara Nem levou milho pra bichinha, mano Quando for visitar, leva milho Leva milho, viu? Leva milho Hehehe Hehehe Que fala que come da chupeta eu estou ali Mande a kizaku pra eu, viu? Ei João Ó Quando você for visitar a minha jumentinha sebastiana Leva milho pra bichinha, viu? Que a bichinha está querendo milhinho, viu? Hehehe Hehehe Atenção loja de todo o Brasil Se vocês quiserem um garoto propaganda Bonito Sexy Elegante E simpático Só chamar o homem da chupeta Penso que tá bom bonito Sou eu Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote o comentário Eu quero passar o fim de semana com você A soltudo for sorteada Vai passar o fim de semana Mas eu nessa rede tucum aqui, ó Parecido um arco-íris Atenção meninas Promoção valendo Bote o comentário Eu pago as suas contas A soltudo for sorteada Vai pagar meu papel de água De luz e meu aluguel Vai perder meninas Essa grande mega promoção Hein? Hein? Hehehe Hehehe Atenção loja de todo o Brasil Se vocês quiserem um garoto propaganda Bonito Sexy Elegante E simpático Só chamar o homem da chupeta Penso que tá bom bonito Sou eu Hehehe Hehehe Que fala o homem da chupeta Eu estou ali Mande a guzaco pra eu Pensa que vocês estão vendo Essa bicicleta aqui Estão vendo, ó Essa bicicleta aqui Estão vendo, estão Estão vendo ela, estão Não é minha não É da mulher, viu Vocês pensaram que era minha É não, é da mulher Atenção meninas Promoção valendo Bote o comentário Eu quero almoçar com você A soltudo que for sorteada Almoçar com eu Arroz Com carne de pôr Cozinhado Vai perder a promoção Meninas Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote o comentário Eu quero tomar café com você A soltudo que for sorteada Vai tomar café mais eu Aqui na mesa Vai perder meninas Essa grande promoção Hehehe Atenção meninas Promoção valendo Bote o comentário Eu quero comer pão A soltudo que for sorteada Vai comer pão mais eu Vai comer mais eu pão Hehehe Atenção meninas Não precisa você deixar o marido de vocês Não precisa deixar o namorado de vocês Porque eu já tenho um compromisso Sou casado Eu não posso namorar com vocês Se você quiser cheirar meu sovaco Ainda eu deixo Hehehe Atenção meninas O comunicado é importante Eu sou de todas vocês Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Estou disponível para vocês mulherada Vocês estão ou não felizes agora? Hehehe Atenção meninas Eu quero a opinião de vocês Eu sou ou não gostosão e lindão Bote os comentários Se vocês acham isso de mim Hehehe Hehehe Badada Atenção meninas Promoção valendo Se vocês quiserem ficar comigo Hoje Eu estou disponível Vinte e quatro horas Vocês querem ou não querem ficar com esse Gostosão Esse lindão Hehehe Atenção meninas Pode mandar aqui Isaac para eu Eu estou aline Eu vou marcar um dia Para cada um de vocês Para vocês dar um cheiro No meu surraco Porque vocês são maravilhosas Hehehe Hehehe Atenção meninas Eu quero a opinião de vocês Vocês resistem Um sorriso desse? É Hehehe É ou não é contagiante? Hehehe Atenção meninas Promoção valendo A primeira menina Que botar no comentário Eu quero uma cueca Vai ganhar a cueca minha Com dois freinhos Vai perder meninas Essa mega super promoção Hehehe Hehehe Atenção meninas Eu quero a opinião de vocês Existe Um rapaz mais bonito que eu Olhos cartanho Nariz caju Dois dentinhos Um para doer Um para comer rapadura E doce Hehehe Atenção meninas Do Brasil todo Impressionante As emissoras de televisão As atrizes Só quer Ficar comigo nas novelas Não sei porquê Mas já sei Porque eu sou bonito Gostoso Hehehe Atenção meninas Não precisa você deixar O marido de vocês Não precisa deixar O namorado de vocês Porque eu já tenho Compromisso Sou casado Eu não posso namorar Com vocês Se você quiser cheirar Meu surraco Ainda eu deixo Hehehe Hehehe Atenção meninas Toda vez que eu passo Na rua As meninas gritam Docinho 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 Eu quero lamber você Do pé à cabeça Até o surraco Hehehe Atenção meninas Só um comunicado Não precisa vocês brigar Não precisa Tô sabendo que vocês Tão brigando por mim Eu sou de todas Tanto faz Loura, morena Como ruiva Ou mulata Eu sou de vocês Hehehe Atenção meninas Ser bonito É bom demais É muito assediado Pelas mulheradas Posso fazer nada Agora os homens Recalcaram Ficam inveja Hehehe Atenção meninas Um comunicado Importante Eu sou de todas Vocês Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Tô disponível Pra vocês Mulherada Vocês estão Ou não Feliz agora Hehehe Atenção meninas Se beleza Se beleza fosse crime Já estaria preso Desde que eu nasci Que a minha beleza É deslubrante Mas beleza não é crime Né? Senão eu estaria preso Hehehe 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 As mulheres buscando eu Para dar o cheiro Do meu surraco Para lamber O meu surraco Para cheirar O meu surraco Calma meninas Tem espaço Para todas Hehehe Atenção meninas Eu quero a opinião De vocês Eu sou ou não Gostosão E lindão Bota os comentários Se vocês acham Isso de mim Hehehe Hehehe Badada Atenção meninas Promoção valendo Se vocês quiserem Ficar comigo Hoje Eu estou disponível 24 horas Vocês querem ou não querem Ficar com esse Gostosão Esse lindão Hehehe 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 A Eloísa Foi sorteada Lavar minhas cuecas Cagadas Viu Ô mulher de sorte Meu Deus do céu A Eloísa Por favor Repegar seu primo Agora 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 Viu Agora Hehehe Hehehe A Rebeca Foi sorteada Lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte A Rebeca Tu é doido Rebeca Repregar seu primo Agora Por favor Por favor Viu Hehehe 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 A Camila Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô Camila De sorte Vem pegar seu primo Venha Venha Pegar Agora Por favor Viu Hehehe 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 A Mariana Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte Não Rebeca seu primo Venha Por favor Vem pegar Agora Viu Hehehe Ô mulher Sostuda Hehehe Hehehe A Yasmin Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte Rebeca seu primo Venha Por favor Vem pegar Agora Viu Hehehe 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 A Isadora Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Viu Ô mulher de sorte Vem pegar seu primo Agora Por favor Vem Isadora Vem pegar Venha Venha Hehehe 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 A Mariana Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte Não Vem pegar seu primo Venha Por favor Vem pegar Agora Viu Hehehe Hehehe Ô mulher Sostuda Hehehe Hehehe A Camila Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô Camila De sorte Vem pegar seu primo Venha Pegar Agora Por favor Viu Hehehe 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 A Catarina A Catarina Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Viu Ô mulher de sorte Viu Catarina Repegar seu primo Agora Por favor Venha pegar Venha Hehehe 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 A Eloísa Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Viu Ô mulher de sorte Meu Deus do céu A Eloísa Por favor Repegar seu primo Agora Agora Viu Agora Hehehe Hehehe A Rebeca Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte A Rebeca Tu é doido Rebeca Repegar seu primo Agora Por favor Viu Hehehe Hehehe A Catarina Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Viu Ô mulher de sorte Viu Catarina Repegar seu primo Agora Por favor Venha pegar Venha Hehehe 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 A Eloísa Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Viu Ô mulher de sorte Meu Deus do céu A Eloísa Por favor Repegar seu primo Agora Agora Viu Agora Hehehe 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 A Rebeca Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte A Rebeca Tu é doido Rebeca Repegar seu primo Agora Por favor Viu Hehehe 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 A Camila Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô Camila De sorte Vem pegar seu primo Venha Pegar Agora Por favor Viu Hehehe 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 A Beatriz Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte Tu é doido Beatriz Rebeca seu primo Venha Por favor Sostuda Hehehe 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 A Yasmin Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte Rebeca seu primo Venha Por favor Venha pegar Agora Viu Hehehe 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 A Isadora Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Viu Ô mulher de sorte Rebeca seu primo Agora Por favor Isadora Venha pegar Venha Venha Hehehe 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 A Mariana Foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagadas Ô mulher de sorte Não Rebeca seu primo Venha Por favor Venha pegar Agora Viu Hehehe Ô mulher Sostuda Hehehe Hehehe E Olivia Você foi sorteada A lavar minhas cuecas Cagada Cagada hoje Viu Ô mulher de sorte Viu Venha aqui em casa Larra minhas cuequinhas Toda cagada Venha logo Agora Viu Hehehe Hehehe Viu 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 Viu